Ô, Pamela Bussolim, na pesquisa, 68% dos entrevistados disseram que o governo não está preocupado com o controle da inflação. De alguma maneira, quando o Lula arruma, compra, briga com o presidente lá do Banco Central por conta da inflação, ele não está querendo baixar o juro para resolver isso? Eu vou até trazer mais uma informação, Paulo, que eu estava realmente vendo essas matérias que saíram sobre essa pesquisa, com outra pergunta, perguntado se a política econômica do país está indo na direção certa ou errada, 98% escolheram errada. Claro que tem essa questão dos ataques contra o presidente do Banco Central, que é sempre muito bem avaliado, não só no nosso mercado interno, mas também no externo, ele já foi apontado como o melhor presidente do Banco Central. Tem outras questões, veja bem, vou citar um exemplo. A queda de braço aí do governo com o Uber, por exemplo. Ah, se o Uber sair do Brasil, é problema do Uber, não é nosso? Veja bem, cerca de 5 milhões de pessoas sustentam a sua família a partir do trabalho no Uber. Certamente tem muitos Ubers nos ouvindo agora. Então, assim, um governo que vira e diz, ah, se o Uber foi embora, é problema do Uber, não é nosso? É de uma ignorância, é de um despreparo tão grande, que é claro que isso vai se refletir nos números aí nas pesquisas. Então, é óbvio que vai dar 98% aí e está indo na direção errada. Isso sem a gente falar, isso sem a gente não dizer, das invasões de terra que estão acontecendo, terras produtivas, né, que é um setor que gira a economia brasileira, que é o agro, e o governo simplesmente vira e diz o seguinte, ah, o fazendeiro, o dono da Suzano, das empresas, tem que sentar com o pessoal lá que invadiu e conversar. Então, a invasão começou a virar uma coisa aceita pelo governo, inclusive quem teve a terra invadida e produtiva tem que sentar e conversar com o sem-terra. Então, é lógico que essas coisas vão assustar o mercado, vão assustar investidores. Eu penso que se eu fosse uma pessoa que estivesse fora do Brasil, pensando em investir aqui e observasse esse tipo de atitude do governo, eu iria investir em outro lugar. E basicamente é isso que essa pesquisa traz para nós, né? É essa resposta do mercado, dos investidores, das pessoas que estão de olho no Brasil e que atuam aí nessa área. Então, infelizmente, os números são horríveis, mas quem sabe o governo vendo, né, essa pesquisa e esses números negativos, dê aí uma ajeitada nas coisas, porque realmente é uma decisão pior que a outra e está assustando todo mundo, inclusive a mim, que já não esperava muita coisa, né?